Pode ir? Peraí, deixa eu se puse. Vai. Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. Meu povo, no vídeo de hoje, sabadão, tava aqui falando pra Alves, vou pedir um almoço pra gente. E achei um restaurante, que a hora que eu vi eu falei, não, vamos ter que gravar esse vídeo porque o restaurante é top. O cardápio deles é top. E a gente vai gravar mostrando pra vocês o que a gente vai pedir, experimentando, enfim. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bom, meu povo, o restaurante que a gente vai pedir se chama Tibone, restaurante self-service, tá? Pra quem não sabe, a gente tá localizado aqui em Araçoiaba da Serra, São Paulo. E eles entregam aqui, tá no nosso endereço. Se você gasta, a taxa de entrega, né, pra entregar aqui é R$ 5,00. E se você gastar R$ 55,00, a entrega sai grátis, tá bom? Essa é uma promoção que dá pra você colocar no iFood também. A loja deles eu achei, assim, muito bem montada. É uma loja que se você observar aqui tem muitas avaliações. Se tem muitas avaliações é sinal que vende muito bem, né, porque nem 5% das pessoas avaliam. Então é uma loja, assim, que pelo jeito tá bem conceituada, né? A gente pediu, meu povo, primeiro eu vou mostrar o cardápio pra vocês e eu já falo o que a gente pediu. Eles têm esse especial do dia, que é uma panceta enrolada por uruca. Tem dois tamanhos, né, o que serve de duas a três e o que serve de uma a duas pessoas. Ele tem esses especial no box, tá? Eu achei muito bacana. Se vocês verem aqui, ó, eles dão destaque muito pra embalagem deles. É uma caixinha, né, coisa mais linda, bem, assim, como se diz, personalizado. E eles dão, né, um ênfase pra você saber. Tem a descrição, que nem aqui no Baião de Dois. O verdadeiro Baião de Dois no box. Arroz, feijão de corda maravilhoso, com aquele tempero nordestino, muito coentro, cheiro verde e carne seca, bacon e calabresa. E eles têm também, né, daí combos, tipo Baião de Dois mais coca, né, pra uma pessoa, pra duas, enfim. E aí começa a Marmitex deles. Outra coisa que chama muito a atenção, meu povo, é as fotos. Eles tiram fotos originais da própria marmita e, assim, as fotos são lindas. Olhem isso, gente. Que coisa mais linda as fotos deles. Bem, assim, feitinho, né, ó, a feijoada deles. E aí eles têm também parmegiana, mais Baião de Dois aqui, que eles fazem vários combos. Ah, tipo, dois Baião mais uma coca por tanto. Aí duas marmitas por tanto. Aí eles têm também as parmegianas, né, tem parmegiana de carne, de peixe mista. Olha que legal, eles fazem uma parmegiana mista, metade carne e metade frango. Aí eles têm também, né, na marmitinha, filé de peixe. Ó, pode ver a fotinho aqui bonitinha. Tem mais churrasco, tem costela assada. E é legal que todas as marmitas deles, a hora que você entra, você escolhe o tamanho que você quer. Se você quer mini, médio ou grande. E você pode escolher até três, de um a três acompanhamentos. Aí você pode escolher farofa, macarrão, refogado, fritas, palha, enfim. Aí tem linguiça assada, bife empanado, calabresa, bife a cavalo. E tudo com foto real, isso é muito legal. Ó, eles têm também um kitzinho feijoada por 63 reais e 60 centavos. Vem tudo separadinho, tá vendo? Eu achei, assim, muito bem montado o cardápio deles. E apenas com opções que é o que mais vende, né? Eles têm também as barmitas executivas, que é aquela com divisórias, que vem tudo separadinho, ó. Pode ver que belezinha. Enfim, gente, um capricho que só. Daí tem os itens separados, pra quem quiser só porções, né? Tem a hasanha e tem as bebidas também. O que que a gente pediu? A gente pediu esse combo aqui, ó, de panceta por uruca, que serve de uma até duas pessoas. Ele vai vir acompanhado de arroz, feijão e fritas. E o valor dele é 37 reais. Fala que é 250 gramas de panceta, né? E acompanha arroz, feijão e fritas. E a gente pediu também esse baião de dois, de 460 gramas. Porque serve uma pessoa. Como a gente já pediu outro que serve de uma a duas, então acredito que vai servir muito bem a gente. O valor total ficou 60 reais e 90 centavos. Como passou de 55, a entrega saiu grátis. Porém, a gente tinha um cupom de 10 reais pra experimentar novos restaurantes. E acabou saindo por 50 reais e 90 centavos o pedido, tá bom? Então, estamos aqui aguardando. Na verdade, acabou de dar horário. Era até 1h06 a entrega. E agora são 1h07. Vamos ver quanto tempo vai atrasar, né? E se vai chegar certinho. Mas a gente já mostra pra vocês. Meu povo, chegou a nossa comida. Foram, acho que, 10 minutinhos, né, Mô, de atraso? Por aí. Super tolerável, gente. Até aí tudo ok. Chegou assim, numa sacola bonita. Só que o lacre veio aberto, né? Veio rasgado o lacre. Acredito que deve ter escapado, né? Enfim, aparentemente tá tudo em ordem. Mas olha, sacolinha deles personalizada. Achei bonito, viu? Tá lindo. E vamos ver o conteúdo dentro, né? Ó, aqui tem uma marmitinha de feijão. Que eu acho que é da panceta, ó. Bem lacradinha. Eu acho linda essas marmitas assim, né? É bonita mesmo. Fica, nossa, muito bom. Agora que mantém, né? A pancetinha. Nossa, que delícia. Batatinha frita, ó. Eles mandam nesse negocinho de plástico. E o arroz na marmitinha também. Ah, super serve duas pessoas aqui, né, Mô? Boa, tranquilo. Legal. E aqui vem o baião. Essas caixinhas aqui, gente, é pura enganação, né? Você fala assim, meu Deus, não vem nada de comida. Mas na verdade, pés igual uma mini. Lá dentro tem um outro planeta lá dentro. Exatamente. Cabe muita comida aqui. Cabeu. Bom, gente. Veio tudo, né? Achei assim, bem legal. Vamos abrir aqui, que daí eu vou tirar uma foto e aí a gente já vai experimentar. Eles mandam limão... Não, vou deixar aí. Eles mandam limão... Manda um limãozinho. Manda um arrozinho. Ai, que cheirinho maravilhoso. Só que fala que é panceta de rolo, mas na verdade... É, que eu não sei se lá eles baixam. Ah, acho que foi feita no rolo. É. Nossa, que cheiro bom. Nossa, tá muito bom. É, batatinha nesse potinho que fica bem murchinha, né? É, fica muito lacrado. É. Bom, vamos lá, né? Tirar uma foto. Bom, gente, até agora gostei. Achei que tá tudo assim, né? Bem servido. Ó, vou colocar todo o baião aqui pra vocês verem o prato que dá, ó. Olha só, né? Dá uma montainha. Uma pratadona. Uma pratadona. Bom, já vamos começar aqui então, né? Pelo baião já tá fácil. Aparentemente tem bastante carne. Tá bom. Tá gostoso? Hum. Tá quentinho ainda? Tá. Tá quentinho, temperatura boa assim, né? Tá pegando fogo e assim é muito saboroso. Muito, muito bem temperado. Vê que é aquele tempero forte, nordestino, pra quem, né? Gosta de uma comida mais forte. Mas tá muito bom. Muito bom mesmo. Adorei. Lancetinha agora. Ó, aqui a pelinha. Só não tá crocante porque acho que vem fechadinho na marmita, né? Peguei aqui, pôr o limãozinho. Perfeito. E vamos experimentar a pancetinha primeiro. Ó, por dentro, pra vocês verem. Tá molhadinha. Tá gostosa. Mas eles não conseguiram pururucar. Não, né? Ficou meio borrachudo. É, dá pra ver um pouco na aparência. É. A embalagem também é lacrada, ela murcha, né? Aqui ó, essa partinha branca, né? A partinha quando tá assim é porque não deu pra pururucar certinho. Mas, tá muito saborosa. Vamos ver o arrozinho. Olha só. Bem soltinho. Rapaz. Peguei aqui um pouquinho de feijãozinho também. Bem grossinho. Nossa, clarinho. Do jeito que a gente gosta, né amor? Do jeitinho que a gente gosta. E a batatinha. Vamos ver. Bem temperadinho. Tudo muito bom. Amei. Aprovado? Nossa, gente. Muito legal. Vale a pena? Adorei a... O jeito que vem, né? A embalagem. Tanto da panceta quanto do baião. Bem embalagem, né? Bem servidas as porções. Que nem tipo esse baião aqui foi R$23,90. A panceta aqui, esse combinho, foi R$37,00. Super serve duas pessoas. Então, assim, achei muito bom mesmo. Vem experimentar aqui, amor. Pra ver se você tem a mesma opinião que eu, né? Ah, eu sei que alguns seguidores podem ficar com nojinho. Mas a gente não liga de usar os mesmos talheres, tá gente? Beija na boca ou vai ficar bem? Vamos ver. Bom, né amor? Nossa. Bem temperado, né? Assim, no tempero certo. Sem ser muito salgado, nem sem sal. Perfeito. Muito bom. E bem aquele gostão do tempero baiano. É, nordestino. Falei errado. Parro e feijão, deixa o brindezinho frútil. Perfeito. Não, batata não tem... Tá boa. Tá boa. É aquele negócio, gente. Muita gente pergunta também, né? Pra gente. Ah, como é que eu faço pra mandar a batata não murchar e não sei o que, né gente? Não tem muito segredo o que fazer. Vai chegar meio murcha, gente. Vai chegar murcha. E a pessoa tem que ter um pouquinho de senso também quando ela pede de delivery, né? A única forma de não chegar murchinha assim, é se você usar aqueles copinhos, estilo McDonald's e colocar dentro do saco. E olha lá. Se demorar o delivery, vai murchar. Não vai murchar. Então não tem, não tem o que fazer. Não tem... Ainda não inventaram nada que... Vamos ver a pancetinha. A sapatinha parece que tá crocantinho. Essa tampa é dura. Esse daqui é meu xodó, viu? Nossa, eu sou apaixonada. Nossa, você adora, né amor? Todo churrasco ele fica, ai, vamos comprar panceta. Ah, lógico, puta delícia. Qualquer dia precisa mostrar a pancetinha que a gente faz. Aham. Tá gostosa, mas não pururucou, não. Talvez na hora até tenha dado uma pururucadinha, só que como vem naquela embalagem muito lacrada, o próprio vapor deixa ela murchar e acaba virando um chiclete, né? É. O corinho. Mas, aprovado. Pediria novamente, eu acho que é um preço justo, muito bem embalado, muito bem temperado. Nota 10. Cinco estrelas, né? Com certeza. Cinco estrelas, com certeza. E meu povo, vocês sempre perguntam pra gente, né? Ah, é sobre combo. Cara, fico perdida nas quantidades. Eu sempre mostro as minhas quantidades pra vocês. Mas, ó, aqui pra vocês terem uma ideia, eles mandaram, então, 250 gramas de panceta já pronta, né? A panceta, ela diminui bastante, a gente sabe. Então, provavelmente, deve ter colocado ali umas 350, 400 gramas, né? Pra fazer. Aqui tem uma pequena de 500 ml de feijão, uma média de 750 de arroz e, ó, de fritas, deve ter mais ou menos umas 150 gramas, mais ou menos, de fritas. Por aí. É isso que veio com o que... E eles falam que serve de uma, duas pessoas. De uma, duas pessoas. E o baião veio uma marmitinha, praticamente pequena, de 500 ml, porque pesou 460 gramas, mais ou menos. É mais ou menos o tamanho de uma pequena. Super serve de umas pessoas tranquilamente, tá? É... A gente quis gravar o vídeo, esses vídeos eu sei de delivery é muito bom, porque ajuda vocês. Não fica só, né, no que a gente gostaria de fazer, a gente vê outras opções também, outras ideias e mostra pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido pegar alguma ideia aqui, que tenha interessado vocês. Esse combo de pâncer é até muito interessante, é difícil você ver vendendo por aí, né? Eu nunca vi, na verdade. Nunca vi. É difícil de ver. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Fui! Amor, hoje a Laquinha não tá muito afim de comida, não. Não, né? Eu tava pesteando na horta. Olha o que a gente tem que fazer na horta. Pode sair, agora que eu falei que você não quer, você tá vindo. Olha a gambiarra pra dona Laica pular na horta. Safadinha. Na 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 no na 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 na, na 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 no na 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 Tchau, tchau.